O departamento de estradas de rodagem do Piauí avança na conclusão do asfaltamento da rodovia 392, município de Baixa Grande do Ribeiro, conhecida como Rodovia da Soja. O diretor-geral do DR, Leonardo Sobral, fala sobre a importância da obra para o desenvolvimento dos cerrados no sul do Piauí. É um grande projeto que está sendo executado pelo DR já em fase de finalização. 53 quilômetros executados pelo governo do estado, mais de 90 milhões de reais investidos para alavancar a infraestrutura rodoviária dos cerrados piauíenses. Uma região que disponta pela capacidade de produção agrícola e ano após ano está se destacando nacionalmente. E com as estradas agora, com esses investimentos que estão acontecendo em nossas estradas no Piauí, principalmente nos cerrados piauíenses, acreditamos que iremos ser um grande produtor do Brasil no que tange as culturas de soja, de milho e de algodão. E com esse avanço da industrialização, especialmente ligado ao agronegócio, a maior reivindicação são os investimentos nas estradas que perpassam, que passam pelos cerrados piauíenses. E é por isso que o governador Rafael Fonteles vem direcionando cada vez mais recursos para podermos, além de recuperar as estradas já existentes, também executar, implantar e construir novas rodovias, como a PI 392, que você acabou de falar, Alivaldo, a chamada rodovia da soja. 53 quilômetros construídos neste ano de 2024, iremos entregar esta obra 100% pronta, o pavimento, o assalto já foi realizado, falta apenas a parte da sinalização. Então até novembro, final deste mês, mais uma obra concluída. Que investimentos estão sendo programados ou ainda em execução na região que vai possibilitar melhores condições de entrada de insumos e saída da safra? Nós temos um plano de ação em desenvolvimento pelo governo do estado através do DR, que é justamente realizar o anel rodoviário da soja. É um conjunto de estradas que se interligam nos cerrados piauíenses, ligando em todos os municípios, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Bom Jesus, Currais, Ribeiro Gonçalves também. São as rodovias 392, 397, que é a famosa Trãs Cerrados, que somente neste ano já entregamos 236 quilômetros através de uma parceria público-privada. E já está em andamento mais uma frente de serviço, mais 95 quilômetros da Trãs Cerrados, que está em pleno vapor. Com isso, iremos ligar a cidade de Uruçuí, passando pelo município de Currais, Bom Jesus, até a BR-235, bem próxima ali de Gilberto e Santa Filomena. Então, esse conjunto de estradas que estão sendo construídas pelo DR vai propiciar e acelerar ainda mais o desenvolvimento econômico dessa região tão promissora que é o sul do nosso estado. Obrigado.